Bom, sabe que é difícil a gente escolher quem dessa gente aí que foi levada para o Congresso Nacional na esteira do mequetrefe do inominável, que foi alçada ao cargo de parlamentar o mais ou a mais tacanha, né? Pare o duro, viu? Tem o Chupetinha lá das Minas Gerais, tem o Raspacu do Ceará, tem o Gaia de Goiás, tem a Zambes de São Paulo, tem o Jorge, não sei o que, lá de Santa Catarina, tem os filhos do próprio Marmota, tem a Damares, tem o Astronauta, o Zé Trovão, cara. É um show, um desfile de bizarris. E esse ano foi até engraçado o tanto de humilhações que essa gente passou. É, de verdade, o Flávio Dino foi o campeão, mas tiveram outros ministros e ministras que humilharam essa galera sem dó nem piedade. Mas voltando aqui a falar dos aprendizes de mequetrefe, tem a tal da Júlia Zanata, lá de Santa Catarina também. É, ou figurinha adjeta essa, viu? Ela plantou mais uma agora, que é de cair o, já sabe, da bunda. Aliás, eu não sei como que ela ainda tá com o mandato de deputada, sabe por quê? Porque, vocês lembram aquela história do Adério, muito mal contada, tem as digitais dessa moça aí. É, da Júlia Zanata, vocês não sabiam, né? É, sabe que o Adério teve num clube de tiro antes da faqueada, né? É, lá em Santa Catarina. Mais um episódio mal contado dessa história. Porque, primeiro, os filhos do inominável frequentavam esse lugar, né? E, segundo, como que um cara que morava numa pensão sem grana iria até Santa Catarina fazer treinamento de tiro num clube de elite? Essa é uma ponta solta que fica pior quando a gente fica sabendo que a pessoa que deu entrevista pro Jornal Nacional, naquela época, em nome do clube de tiro, nada mais, nada menos, é a própria Júlia Zanata. Sim, segundo dizem, o clube de tiro seria dela. Coincidência, né? O fato curioso é que ela, depois disso, passou a ser a candidata oficial do Mectreff em Santa Catarina. Ela virou próxima da família do inominável, né? Dos filhos e dele. E, quatro anos depois, foi eleita. Isso é um mistério que eu espero que a Polícia Federal um dia esclareça, né? Mas, nesse ano, já exercendo o seu mandato, essa mulher só encheu o saco. Ela que anda com aquela tiara, que é um ornamento das meninas da Alemanha, da guerra, é. Postou uma foto com um fuzil e a mão do presidente. Vocês lembram disso? Tava lá na fila do Gargarejo xingando Luiz Inácio semana passada no Congresso Nacional. Pois bem, olha o que ela arrumou agora. Vocês lembram que várias cidades de Santa Catarina, aliás, do sul inteiro, ficaram embaixo d'água agora no segundo semestre? Vocês estão lembrados disso, né? É um horror, cara. A moça da tiara não deu muita importância, apesar de ser de lá. O povo ficou meio puto com ela, ela começou a ser criticada. E o que ela fez? Pagou, com dinheiro do mandato dela de deputado, uma matéria fake num jornalzinho lá de uma cidade. Vocês não têm noção a cara de pau dela. Mandou fazer uma montagem como se ela estivesse sobrevoando a região de helicóptero. Sim, uma montagem. É o fim da picada, gente. Tem nota fiscal, ela pagou. Tá lá escrito, divulgação de atividade parlamentar. Meu Deus do céu. De onde eu venho, isso é crime. Mais um, né? Aí você me pergunta, pô, essa gente não vai ser presa? Não, vai. Vai sim. O primeiro deve ser o próprio inominável. Porque o período de investigação, de recolhimento de provas, depoimentos de outros, que inclusive já foram presos, fizeram acordo com a justiça e estão em casa de tornozeleira, aguardando a sentença. Como aquele, o catatau lá, o telete coronel, o Cid. Esse período que a Polícia Federal está usando, ela disse que já é o suficiente, que já reuniu provas suficientes. E agora, nesse ano que chega, começam os indiciamentos e logo mais os julgamentos. Eu espero que não só ele, o inominável, seja preso, mas também todos aqueles e aquelas que foram eleitos na sua esteira e que cometeram crimes. E são muitos. Feliz ano novo pra vocês. Que irão ver o sol nascer quadrado logo, logo. Que irão ver o sol nascer quadrado logo.